Cara, dá pra dar vida com qualquer coisa usando esse zóio aqui e eu tenho como provar Esse aqui é o Roberto, ó Pensa em um cara ranheiro A Suzana é muito fria, não gosto dela Nossa, nem perca tempo com esse aqui, é muito esquentadinho Nossa, essa é uma gostosa O Jorge vive apanhando, tadinho Nossa, a Gilberta é minha preferida, sabe mano? Eu me espelho muito nela Ah, eu tô de mal com o Ricardo Tá muito seco pro meu gosto Nossa, Aninha é muito sentimental, véi, não para de chorar Cala de novo, vai cagar, véi Nossa, esse aqui é um lixo, tá bom? Eu não gosto nem de falar com ele, véi Ele é um lixo Nossa, daqui eu não vou nem falar o nome, mano Pensa num bafo de bosta O João não fala muito comigo Deve ser porque ele é um criado mudo E esse aqui me falou que não aguenta mais ver bunda